O cara da boca aqui, vou tentar filmar pra vocês pra vocês verem como é que é que os caras ficam aqui. Vou vir passando, tipo como se estivesse falando no Whatsapp e vou mostrar pra vocês como é que é. Valeu, eu vou lá mais tarde, pode ficar tranquilo que eu vou lá mais tarde, mais tarde eu passo lá, tá bom? Valeu, rapaziada, valeu, valeu. Fala mais tarde lá, tá? Ó, mano, oi. O celular tá filmando aí não, né, Paci? Não, eu tô falando aqui no Zap aqui, cara. Tô falando no Zap, mano. Qual é, mano? Qual é, mano? Vai na porra, vai na porra! Vai na porra, vai na porra! Qual foi? Qual é, mano? Não tá filmando não, né, Paci? O cara tá filmando nós, Paci? Qual foi, né? Tá filmando nós aqui, Paci? Caramba! Qual foi? Tá filmando nós, Paci? Fala! Tchau! Música Obrigado.